E aí galera, tudo bom? Antes de começar o vídeo, eu só quero avisar que o vídeo vai ser divertido em duas partes porque ficou muito grande e vocês no mínimo conseguem assistir 10 minutos de vídeo então a parte 2 vai sair em breve e é isso, beijo no cu E aí galera, suave? Esse dia eu tava na famosa internet vendo os youtubers jogarem jogos de terror Até que eu pensei como que seria se eu jogasse os piores jogos de terror que eu encontrasse Então, obviamente, como eu sou uma pessoa idiota, eu fui fazer isso O que me deixou mais ainda inspirado pra fazer essa ideia foi descobrir que não é tão raro você achar youtubers jogando jogos péssimos, assim Eu mesmo gosto de fazer esse tipo de coisa tanto que eu fazia até isso quando eu era mais novo Ah, galera, beleza Que isso? Então, pra poder tornar essa ideia verdadeira, eu fiz os seguintes passos Então, primeiro, procurei os jogos, baixei os jogos e por aí vai Infelizmente, eu vou ter que jogar cada um desses jogos Teve uma hora que eu fiquei tão maluco a ponto de pesquisar nirvana.exe Não sei porquê, mas eu pesquisei nirvana.exe É como cortar o cabelo com uma escopeta Agora, sem mais enrolar o cu de linguiça de vocês Vamos logo fazer essa porcaria Aqui Eu tô triste Olha quanto jogo.exe eu baixei nessa bosta Meu PC tá precisando de so... Oh Oh Não consei do jogo There muster been an angel by my side Something heaven that led me to you Ah 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 Cara, que bosta de jogo é esse, mano? Bem que tava no título, né? Jogando jogos ruins. Alguma coisa assim, vai ser alguma coisa assim o título. Eu acho que eu vou sair do jogo, mano. Papo reto. Eu não gostei do jogo. Aqui deve ser, deve ser aqui. Eu espero. Também não. Nossa, vai se fuder. Primeiro jogo já é uma bosta. Me leia antes de jogar. A ou D pra mover. Ou tá, dá espaço de jump. Tá, efetuiu, gente. Deve ser bom, deve ser bom, deve ser bom. Eu acho. Eu retiro todas as palavras que eu... Tá, efetuiu, gente. Deve ser bom, deve ser bom, deve ser bom. Ah, cara, que... Yeah! Ele levou um tiro. Por que ele anda assim, ó? Deve ser bom, deve ser... Se fuder. Tá, efetuiu, gente. Deve ser bom. Essa nova track do Matuê tá muito... Parou. Essa aí também tem muito pica. E olha lá. Já sabia. Susto. Putz. É um dinossauro. Agora. Nossa, esse dinossauro é muito pica, vei. Cara, que porra de buzzer esse? Tá parecendo o E. Meu Deus. Tá. Oh, shit. Todos os meus amigos estão mortos. Quem é amigos? Eu não tenho amigos. Agora eu tenho que pegar mais uma pessoa. Quem? Eu? Oh, shit. Oh, shit. Mano, eu tô muito triste, velho. Foram os dois primeiros jogos que ele jogou. E os dois foram uma b... Tipo, corte o hair. Não vou deixar você cortar o hair, Gigi. Eu matei o Gigi. Não, eu matei o Gigi, mano. Não. Fiz, acabou essa. Oh, muito pica. Morbius. O Morbius. Cabelo, vou cortar o cabelo. Que bons testes. Acabou. Acabou. E o Oscar vai para... Vou jogar agora... Comedor de cu. Daniel Batata. Tinha alguém sentado no sofá. Parece um bambu. Meio da noite, eu acordei. Estava com sede. Então... Eu preciso achar... Ali, 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 ali. Ai, meu Deus. O Comedor de cu. Ah! Le... Ai, Bolsonaro. Vou pegar ninguém agora. Eu vou comprar. Ah! Esquisar meus amigos. Eduard... Nada a ver, mano. Isso aí é só o peti... Alex aqui. Vamos, vamos ver cá. Vamos o David, então. Oi, David. Sua cabeça parece um shampoo. Não, um shampoo. Não. Sabe o que os sabonetes caem no chão assim? Eu não consigo mais clicar. Deixa de clicar, David. Eu te achei muito pica. Porra, desligou na minha cara. Fal no cu. Sabe quando um sabonete... Charlie. S... Tá indisponível. Não tava ligando. Oi, Charlie. Gostoso. Eu sempre come back. Ai, ai, always come back. Será que eu consigo... Matar o? É... Exclamação. 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 Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma bucea Você não está permitido pra vir aqui Eu sou aqui, você não deveria ter feito isso, seu fim está próximo, olha atrás de você O demônio, Michele Bolsonaro Meu Deus, esse jogo vai ser incrível Meu Deus, meu, meu Deus Ah, é mais um Slenderman, vai ser, ah não, Slenderman de novo não Eu não quero ver mais nada desse jogo nesse país E quem joga ali, isso é vagabundo pipulheteiro Barulhês Tá, é, então Tô vendo algum barulho muito estranho É um cara sem camisa totalmente musculoso Com um hambúrguer na mão Como é que eu não vou achar isso engraçado, é impossível daí, né amigo Ai, o homem hambúrguer, o homem hambúrguer, ele tá vindo com um hambúrguer gigantesco pra enfiar na minha pi... O homem hambúrguer, eu sou melhor que você, seu merda Puxi Speedrun, speedrun, speedrun Ah Putz, fudeu Cadê o jogo? Deixei uma bagunça aqui, infelizmente Eu acho que menos um jogo eu vou ter que jogar agora Música Vamos jogar, então, Kenny 1.5 Escape from Cranny Ainda bem que eu não deletei os downloads ainda Deve estar por aqui, eu acho Cadê esse? Música 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 do jogo nossa ta bom criatura russa estranha, só deixa arrumar o som do jogo porque o criador do jogo deixou o som de um lado só pra poder arrumar isso na edição de vídeo é só vim aqui clique aqui, isso e depois vim aqui, isso perfeito agora em relação ao criador do jogo aprende a fazer a porra do jogo direito 5 ah mano mas foda que o jogo também não ta funcionando o jogo é outro jogo que não funciona não 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 não